Nesse tutorial eu vou ensinar para vocês quais são os procedimentos para se gerar um buffer de distância variável no QGIS 3.10. O buffer de distância variável é uma ferramenta muito utilizada para quem mexe com a parte ambiental. Uma das suas aplicações é na criação de APPs. APPs que são áreas de preservação permanentes que devem ser delimitadas a partir da largura de um curso hídrico. Como que esse buffer de distância variável vai ser aplicado aqui dentro do QGIS? Primeiramente eu vou precisar de um shape do tipo linha que represente o curso hídrico, a drenagem do rio que você quer delimitar a sua APP. Dentro da tabela de atributos desse shape eu preciso ter vários trechos delimitados contendo a largura do curso hídrico. Então vamos lá. Eu vou demonstrar passo por passo aqui para vocês. A primeira coisa é adicionar a minha camada vetorial que demonstra o meu curso hídrico. Eu vou vir aqui na ferramenta adicionar camada vetorial. Vou clicar nos três pontinhos e vou adicionar aqui. Posso adicionar e fechar. Aqui está a minha camada vetorial. Vou só mexer na simbologia para ficar mais fácil de visualizar aí no vídeo. Vou aumentar um pouquinho a largura do traço. Aqui, só para efeito de demonstração, vou mostrar, colocar, utilizando o plugin KickMap Service, vou colocar uma imagem do Google de fundo. Não é necessário. Só para efeito de demonstração, que é realmente um curso hídrico. Como eu disse anteriormente, para que essa função, essa ferramenta de buffer de distância variável funcione, eu preciso que na minha tabela de atributos contenham a informação de largura em cada trecho do rio, para que o buffer seja executado de maneira correta. Para abrir minha tabela de atributos, eu vou clicar aqui em cima do shape da camada vetorial. Com o botão direito, abrir tabela de atributos. E aqui, vocês podem visualizar o que eu estava falando. O meu trecho, que eu coloquei por ID3, ele vai apresentar uma app de 50 metros. O trecho, que eu delimitei como 4, que eu dei o ID4, ele vai apresentar uma app também de 50 metros. E assim por diante. Aqui, é só para a demonstração do vídeo. Posso fechar com o meu shape certinho. E uma informação muito importante também, é que a projeção desse shape deve estar em UTM, de acordo com a zona que ele se encontra. No meu caso aqui, eu deixei no datum Sirgas 2022 SU. Com tudo isso organizado, eu já posso executar a ferramenta para gerar o meu buffer. Para gerar o buffer, eu vou pesquisar na caixa de ferramentas. Se você nunca habilitou a caixa de ferramentas no seu QGIS, você deve clicar com o botão direito aqui em cima, em atributos. E habilitar a caixa de ferramentas. Aqui, no buscar, eu vou digitar buffer. E lá embaixo, eu vou ter aqui, distância, buffer de distância variável. Vou dar um duplo clique. Isso vai abrir a ferramenta. Pronto. Aqui, eu vou colocar o shape que eu desejo utilizar para gerar o meu buffer. No meu caso, só tem ele. Então, não tem como alterar. Buffer de distância variável. Aqui, eu vou colocar onde está a metragem da app. No meu caso, se chama app. Vou selecionar aqui. Pronto. A única coisa que eu devo fazer é isso. O que eu posso alterar aqui? Se eu quero dissolver ou não o buffer. Em alguns casos específicos, as pessoas não gostam de dissolver o buffer. Mas, para o tutorial, eu vou deixar a opção de dissolver o buffer. Se você quiser salvar o seu buffer, você deve, aqui, clicar nos três pontinhos. E salvar no arquivo. Colocar o nome e salvar. Como aqui é só um tutorial, eu vou deixar em um buffer de arquivo temporário mesmo. Vou clicar em executar. E esperar alguns segundos para que o programa gere o meu buffer de distância variada. Pronto. Gerou. É bem rápido. Vou fechar. E já foi gerado o meu buffer. Vou retirar a imagem do Google aqui, para facilitar a visualização. E vou colocar o curso hídrico por cima. Como vocês podem ver, o buffer foi gerado. O buffer está nessa área mais rosa. E o curso hídrico é esse que está no meio. E aqui vocês podem ver que, de acordo com o meu ID, ele variou. Aqui eu tenho uma app maior. E aqui eu tenho uma app menor. que variou de acordo com a largura do rio. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por assistir.